Estamos de volta com o Lady Night com o maravilhoso Boninho. Já foi preso? Não responda agora. Chegou do quadro. Entrevista com o Especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Rafael Bárcia, delegado de polícia. Então vou ter que fazer uma revista do senhor. O senhor tá armado? Ou tá feliz em me ver? Por que eu não posso fazer hoje que eu posso ser presa? Só pra saber. Não, hoje não vai ser preso de jeito nenhum. Nada, né? Nada, pode dar. Eu já briguei, já caí na porrada. Eu não vou ser hipócrita aqui, doutor. Sim. Mas sempre alguém começou. Então. Ou começou existindo. Ou começou com um signo que eu não vou com a cara. Isso, já é legítima defesa, justificada. Mas assim, eu, se eu cometer um crime, eu sou a menor infratura, não sou, não? Não. Não é por altura, não? Não. Me diz um caso louco. Fala assim, olha, gente, esse cara aqui, senhor três canetas no meu cu. Sabe assim, uma pessoa que... E eu tô aqui... Primeiro flagrante, o primeiro flagrante meu na polícia, né, eu entrei na polícia em 2013, o primeiro flagrante que a pessoa foi presa, o preso tinha micropênis. Aí a pena é menor, não? A pena não é personal pênis, não? Foi um que eu fiquei com pena. Eu falei, poxa, esse aí... Eu tô com pênis do senhor, sabia? É, eu fiquei com pena. É mesmo, micropênis? E o pênis já encolhe, se tá com medo. Na hora de fazer... Só um bochechão, né? Imagina. Na hora de fazer revista pessoal, né, o policial mandou ele tirar a roupa, porque tem que tirar a roupa antes de fazer a revista. E aí ele... Ele tava com vergonha, não queria tirar a roupa. Eu falei, não, tem que tirar, olha só, o policial tá mandando você tirar. Quando ele tirou, ele falou, se eu tirar, você vai rir. Eu falei, não, ninguém vai rir, não. Aí quando ele tirou... Aí você, minipim, cara. Prendeu aqui o fofão. Só com os dois sacos dele aqui. E ele tinha cometido que crime? Ele tinha saído de uma boate, tinha jogado uma pedra num ônibus, acertou o motorista, o motorista perdeu a direção. O cara tem pau pequeno e dá escroto. Aí o motorista, tô sem olho, olha o tamanho da minha piroca. Se um bom líder é aquele que sabe delegar, o que um bom delegado faz? Com certeza o delegado tem que delegar muita coisa, porque o delegado não é nada sem a sua equipe, né? E nem eu aqui, eu, sozinha, eu faço tudo. Agora você não tem que ter uma cara de mal pro cavalo, meu irmão, isso aqui é o delegado. A gente pode tratar de assuntos sérios sem que... Ah, deixa eu atender. Deixa eu atender. Não, não vou atender. Mas você pode tratar de assuntos sérios de forma leve, né? Quando você atender, fala só assim, absolta, não importa o quê, absolta. Eu conheço uma pessoa que uma vez colocou maconha na mochila da outra e a outra foi presa. Eu tinha colocado a maconha na mochila dela e a outra foi presa. O senhor... Por que o senhor fez? Normalmente o delegado não faz a barba, né? Ah, eu fiz a barba. Pra vir aqui eu fiz a barba. Eu também fiz a minha. Vou pegar aqui, isso aqui. O senhor não tem como. O senhor cometer um crime e o senhor mesmo ali... O senhor mesmo agiu com o senhor e fala que nem o Chaves. O senhor com o senhor... Você tá marido? Não tem problema. Delegado, meu irmão! Delegado! Deixa eu tocar. Pode tocar. Quer atender? Vou ficar na minha, juro. Não, não, não. O que o senhor fez pra descobrir a sua voz de prisão? Não tem uma voz de prisão? Vê se a minha boca... Você já tá preso! Pra cada pessoa merece uma voz de prisão diferente, né? O cara lendo coisa é... É... Você tá preso, meu amor! Você tá preso, querido! É... Prender mineiro deve ser difícil, né? Porque eles são tão fofos, né? Ô, eu dei só um tirinho aqui. Qual o problema? É... É difícil mineiro, né? É a coisa mais fofa que tem. Por que as operações são às seis da manhã e não às duas da tarde depois que a pessoa já acordou, já tá almoçada? O jejum faz bem. Jejum intermitente, a pessoa emagrece. Faz bem. Ah, policial endócrino. Gostei. Dá pra... É crime... Uma pergunta aqui que... É crime eu, por exemplo. Vamos supor... Que eu namore um cara pra dar uma malhação. Ele deixou o celular dele lá. Eu tô desconfiada. É crime clonar o celular dele? É, se você entrar num dispositivo móvel de alguém, é. Eu tô com três crimes hoje. E o que é traição na crime, então? Ah, traição na crime... Já foi, né? Já foi, mas não... Bom, bem, que país que eu não vou mudar pra lá? Imitar... Fazer serena com a boca da janela é crime? Não. Pra passar o negócio, posso fazer, né? Só de importunação ali da vizinhança. Eu sou a babaca da minha parte. Posso dar voz de prisão pra um cunhado chato pra caralho? Ah, deve. Não só pode, como deve. Quando dá ruim na delegacia, é porque rolou uma merda federal? Eu sou delegado de polícia civil aqui do Rio de Janeiro, então não é federal. Nunca soube essa diferença. A polícia civil é a polícia civil, e a federal é a federal. É essa a diferença? É, basicamente a diferença. Ok, ok. O senhor investiga também desaparecimentos? Existe uma delegacia na polícia civil que é especializada em desaparecimentos. Então por onde anda na Palo Arósio? Tiago York, que lança, mastra um nude, super bem feito com um anelzinho de coco e depois some. É um caso pra delegacia de desaparecimento. Anel de coco nude não é crime, não? Como vocês escolhem o nome das operações? Operação Bate Fofo. É um bom nome pra uma investigação sobre confeiteiros corruptos? É, seria um bom nome. Operação Pau Molão. Uma investigação da facilidade de esviar madeira. E pau erguido. E cu cabeludo. Não pode fazer essa brincadeira com a galera não, né? O delegado já esteve envolvido em muitas prisões de vento, perguntas da quinta série que veio pra gente que chegou hoje. Como vocês são capazes de desmantelar quadrilhas internacionais mas não conseguem organizar uma fila de migração do aeroporto? Não, ali a polícia é federal. Eu tô com essa dificuldade. Escrivão é só uma secretária da polícia que vocês inventaram um novo nome pra não magoar o brother. Ele tem que transcrever exatamente o que o cara fala? Tem que escrever. Gente, é Narcisa. Ai, que loucura! Ai, caraca! Cadê a fala dela? Ai, ai, que loucura! Ai, vai! Seria um desafio. Falando nisso, o senhor trouxe um mandado? Não. Então como é que você pode entrar aqui roubando meu coração? Piranha? Você piranha é crime, não, né? Não. Ser piranha é tranquilo, né? Não, tranquilo. Posso continuar a viver normal, né? Você costuma fazer o tira bom ou o tira mal? Não, o tira que cumpre a lei faz cumprir a lei. Então, tira que eu quero ver. Diga aí, que eu tô delegado, galera. A gente esquece que é delegado mesmo. Se uma testemunha de Jeová acusa outra testemunha de Jeová de um crime, a testemunha é de quem? De Jeová. Que é o soberano. É, com certeza. Que é a polícia federal, não. Não, aí é outra jurisdição. É, é união. Aí é grande. Quando o crime tem muito sangue, o senhor faz um BO ou prefere um OB? E um delegado, gente boa, é um delegal? Considerando que eu já ofetuei diversas... Desculpa agora, tá, doutor? Eu realmente sou uma profissional. Assim como o senhor, eu tenho que fazer o meu trabalho. Com certeza. O meu trabalho aqui é ser uma pessoa que a Globo me paga uma fortuna, mas, quando vai chamar pro negócio, põe a Ana Clara. Obrigado, adora ela. Eu sabia que meu marido já ficou preso? Ah, é? Preso na minha chave. Ok. Quantas pessoas por dia passam numa vara? Vara é onde trabalha o juiz. O delegado trabalha na delegacia. O juiz não tem senso de humor com vara dele, né? Não, tem muitos juizs bacanas. Não vou brincar com o juiz, não. que eu não tô com esse dinheiro todo guardado. Quando pequeno, o senhor tomava crema ou gema? O queijo mais odiado pelos delegados é o cream cheese. Se pra ser delegado precisa fazer direito, explique porque eu já transei com vários delegados que não fizeram. Eles é que tem que explicar. Eu participei e participo ativamente da operação leva jato, mas nunca fui reconhecida pelo meu trabalho. O que o senhor acha dessa falta de reconhecimento? É. Doutor, a gente aqui brincou, tal, mas o que recado o senhor gostaria de deixar pra galera? Impossível você ser feliz, né? Fugindo o tempo inteiro, se escondendo o tempo inteiro, né? Então, por isso que a grande malandragem é ser honesta. É impossível ser feliz mentindo. É impossível falar tô indo estudar de sunga branca. É impossível, né? E quem tá falando isso não sou eu, não. É um delegado. Muito obrigada! Obrigada!